Quem tem mulher que namora, quem tem voo e empacador Quem tem a roça no mato e me chama, que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora E o bom empacador, eu corto ele na sora E a mulher namoradeira, eu passo o cor e mando embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sobra em trinqueira e tem violeta em brulhão Os prisioneiro inocente, eu arranjo advogado E a sobra em trinqueira, eu dou de laço do rato E o chaleiro em brulhão, com meus vestes tão quebrados Bahia, deu Rui Barbosa, Rio Grande, deu Getúlio Em Minas, deu Juscelino, de São Paulo eu me orgulho Baiano não nasce burro, o cauchão vem das coxilhas Faulista ninguém contesta, é o brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília No estado do Goiás, meu pagode está mandando No bazar do bar do miro e Brasília, o soberano Louve em pique da viola, balancei no chão doiano Vou fazer a retirada, despedi dos faulistãs Adeus, que eu já vou embora, que Goiás está me chamando Eu já vou embora, que Goiás está me chamando